Bom dia, queridos, bom dia, amados irmãos. Temos um dia cheio da presença do Espírito Santo. Nós estamos felizes porque você está conosco mais uma vez. Eu queria convidá-lo, se você puder, a estar presente na Escola Bíblica. Sei que há alguns que têm impossibilidade de estar conosco, mas para você que pode, para você que tem condições, disponibilidade, frequenta a Escola Bíblica presencial. Nós já temos aulas para adolescentes, jovens, adultos, senhores e senhoras. E eu convido a você que esteja conosco louvando ao senhor, aprendendo da palavra dele de maneira presencial. É muito importante a presença dos irmãos junto conosco, discutindo a lição. Enfim, gostaríamos que você aceitasse o nosso convite. Mas, para aqueles que estão de longe, que não podem, é um prazer tê-los conosco, estando juntos, participando desse crescimento, desse aprendizado. E eu quero pedir que Deus me abençoe, me use nessa manhã, para falar daquilo que é a palavra de Deus. Nós estamos estudando a revista e os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Marcos. Hoje, nós estamos na lição número 3, que fala de parábolas e milagres. Vamos orar ao senhor? Deus bendito, Deus amado, muito obrigado, senhor, por essa oportunidade que temos de estudarmos a tua palavra, senhor. Usa, senhor, a minha vida nesse momento, senhor, para que eu possa transmitir, senhor, aquilo que a necessidade de corações ouvir, senhor. Que a minha palavra seja orientada, capacitada, dirigida pelo senhor, aqueles corações que estão ávidos, ó Pai, de conhecimento da tua palavra, de entendimento da tua palavra. Pai, sabemos que a tua palavra, senhor, é como uma espada afiada de dois gumes, ó Pai, que penetra até o fundo, senhor, até a divisão de juntas e medulas, ó Pai, e ela certamente não voltará vazia. Pai, obrigado, senhor, porque tu me dás essa oportunidade de, mais uma vez, ó Pai, estudar estudando junto com os irmãos que estão nos assistindo. Pai, perdoa as nossas imperfeições, livra-nos do todo mal, senhor, e nos dê um dia maravilhoso, um domingo que nós celebramos a Páscoa, senhor, que seja um dia, senhor, rico da tua presença na nossa vida. Pedimos isso no nome daquele, senhor, que um dia veio ao mundo, sofreu e morreu no meu lugar, para me libertar dos meus traumas, das minhas dificuldades, de todos os meus pecados, me limpando, senhor, me lavando com o sangue remidor dele naquela cruz, que um dia, senhor, ele veio por mim e por você. Pai, perdoa, senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, como eu falei, vamos estudar aqui parábolas e milagres. E o que seria parábolas? Alguém pode perguntar, o que é parábola? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta, por meio de comparação ou analogia. Então, nós hoje vamos estudar o texto básico, o texto bíblico básico da nossa lição de hoje, está em Marcos capítulo 4 e capítulo 5. No capítulo 4, de 1 a 20, nós podemos ver lá, ler a parábola do semeador. A parábola do semeador. Então, Jesus ensinava a multidão que fluía para ouvi-lo. Ele estava à beira-mar, sentado em um barco, e ali criava um anfiteatro para ele, natural, para ensinar a respeito do reino de Deus, como podemos ver aqui no capítulo, no verso 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Então, ele fazia aquilo ali de uma... A oportunidade dele, que ele aproveitava todas as oportunidades para falar da palavra. E ele usava de parábolas para ensinar verdades complexas, de forma que os seus ouvintes, na maioria gente simples, pudesse entender. Os arrogantes e pretenciosos, porém, não entendiam o que Jesus queria realmente ensinar. Como nós vemos lá nos versos 11 e 12. E disse-lhes, A voz é dada a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Porque vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. E aí na parábola aqui, do semeador, que apresenta a palavra de Deus e seus efeitos aos homens, quando fala sobre o solo semeado, não quer dizer que as pessoas são assim, mas como eles se tornam. Ou seja, os homens decidem como reagem à palavra de Deus de acordo com o seu livre-arbítrio. A semente é a mesma, e é semeada indistintamente, não difere de semente para semente. O semeador não faz acepção de pessoas, ele simplesmente semeia. Não querendo que ninguém se perca, mas que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Apresentando essa parábola do semeador, devemos estar sempre com os nossos corações férteis e sensíveis à semeadura da palavra, a fim de que produzamos frutos para a glória de Deus. No verso 20 diz isso, que a gente vai, se nós tivermos nosso coração fértil, vamos produzir a 30, 60, 100, enfim, que nós possamos produzir da melhor maneira para o reino de Deus. Então, no capítulo 4, dos versos 1 até o 34, nós vemos ensinamentos para a vida. Então, é para nós. Dali foi, foi escrito há dois mil anos atrás, mas é para nós essas palavras. Agora, o evangelista Marcos apresenta algumas lições importantes para a vida. Esses versículos representam cinco ensinos diferentes. Primeiro, no versículo 21, no versículo 21, há um ensino sobre a candeia, que não devemos colocar a candeia debaixo do cesto, porque senão ela perde o valor. Assim como a semente, o fruto, a semente, o fruto, a luz, ela não existe para si mesma. O fruto, ele para produzir, ele tem que ser colocado na terra e morre. Ele não vive para ele. Assim como a luz também não vive para ela. Ela não pode ser escondida, ela tem que iluminar. A função dela é iluminar. Ela não vive para ela. Ela vive para produzir nos outros um funcionamento. E assim deve ser a vida daquele que serve ao Senhor. No verso 22, fala sobre a relação das coisas secretas. Nada ficará encoberto. Nada ficará encoberto por muito tempo. Um dia vai ser descoberto. O juízo divino trará toda a tona, todas as coisas. No capítulo 23, aprendemos que existem ouvidos que não ouvem. Que a gente chama de ouvidos de mercador. Ouvidos que não ouvem. Os corações insensíveis contêm ouvidos atentos para a vida. Então, aquele que tem o coração sensível à palavra, ele traz para ele coisas boas. Ele traz coisas para a vida dele. Coisas que ensinam para toda a vida. No capítulo, no verso 24, há uma frase que afirmamos sempre muito mais do que plantamos. Colhemos, colhemos muito mais do que plantamos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que vamos plantar. Porque o primeiro a colher somos nós mesmos. Muito cuidado, então, com o que temos de fazer. O termo semeador, para nós aqui, é aquele que leva a palavra, que planta a palavra, que exterioriza a palavra para que o Espírito Santo possa agir na vida das pessoas e frutificar. Então, nós possamos ter um coração sensível, possamos ter uma vida colocada nas mãos do Senhor, para que possamos ser usados, possamos ser sementes para levar a tantos quantos necessitam e a quantos tenham o coração com terra firme para produzir 50, 100 ou mais. Então, isso aí é um ensino para a nossa vida. E no versículo 25, ensina-se que aquele que tem será dado ainda mais. Isso aí foi ensinado claramente. Tudo que nós temos foi dado por Deus, pela graça. Porque, sendo assim, satisfação, conhecimento, maturidade, sabedoria e crescimento serão ainda mais acrescidos por ele. Aquele que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então, muito cuidado com a nossa vida, aquilo que a gente planta, para que a gente possa colher frutos bons. E Jesus ensina sobre a importância do processo. Isso não é uma coisa imediata, é um processo. No capítulo 4, dos versos 26 a 29, a gente vai entender. Ele dizia, O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra, por si mesmo, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegado a hora da colheita. Então, os dias modernos, hoje a gente está vivendo, em que a marca hoje dos homens é rejeitar tudo que seja uma etapa, um processo. A modernidade exige um imediatismo. As pessoas querem coisa de tudo de imediato. Não estão sujeitas a um processo, à espera, a cumprir aquele propósito, aquele propósito a que se venha a sua ação. E hoje os compromissos num ritmo alucinante, de tal forma que a nossa geração tem urticária, tem coceira, tem alergia, quando se fala que tem que esperar. Hoje todas as coisas são consideradas urgentes e precisam ser resolvidas num piscar de olhos, como se fosse para ontem. Uma boa colheita não pode, ela não pode pular etapas ou suprimir um processo. Eu que cresci, nasci e tive toda a minha adolescência no interior, acompanhei todo aquele processo de plantio, de plantar o milho na época certa, o tempo das chuvas, aquele que tem calor, e aqui nasce um broto, vai crescendo, até que chega o tempo da colheita. É um processo, é toda uma dinâmica que demanda tempo. E hoje a sociedade está querendo coisas para ontem, imediatista. Então nós temos que entender, e Jesus mostra esse processo. Porque o tempo é fundamental, é fundamental ao êxito da colheita. Nossa geração vive com pressa, e para ela o tempo não é parceiro, é ser o pior inimigo. Jesus nos ensina, toda colheita é fruto. Então no verso 26, ele diz, fala sobre a semeadura, no verso 26, dizendo que a nossa vida é como um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma sementezinha pequenininha, pequenininha, talvez é uma das menores. Então quando se planta, e ali sim ela cresce, dá uma árvore frondosa, dois, três metros, onde vão abrigar pássaros, vão ter muitos ninhos. Então há um crescimento. Então o reino de Deus é comparado a isso, a um grão de mostarda. Por melhor que seja a semente, para uma boa colheita, existe um preparo do solo. Isso que é um trabalho duro. O semeador, ele não simplesmente joga a semente. Primeiro ele ara a terra, ele prepara aquela terra, ele aduba aquela terra, para que a semente possa frutificar de maneira eficaz. Assim é conosco no plano de Deus, no reino de Deus também. Não é imediatista. A gente tem que regar o terreno, plantar, mas sim, mas para que a gente possa colher bem, tem que haver um preparo. Há um tomo de preparo. É isso que Jesus vem nos ensinando, com esse trabalho da semeadura. E aí no verso 27, que fala da imprescindível ação milagrosa de Deus. Depois como implanta, não depende mais dele. Eu lembro quando a gente jogava milho na terra, jogava o milho e agora era só aguardar, que aquele milho, que aquele arroz, ele desse no seu tempo próprio, no seu tempo específico, ele produzisse. Assim também é imprescindível para nós dar que Deus haja. O trabalho é duro. É duro. Adubo, tecnologia, não são suficientes para dar a vida, para dar crescimento ao fruto. Deus age ali. No verso 28, ele está dizendo que é um processo. Não há como pular etapas do plantio direto para os frutos. Você tem que plantar e tem que esperar que aquilo ali cresça para poder frutificar. Cada processo vivido é fundamental para o sucesso da colheita. Porque existe o tempo próprio para plantar, porque você não pode plantar arroz ou milho em qualquer época do ano, porque tem aguardado o período das chuvas ou do sol. Cada plantio tem uma especificidade. Então, tem que haver um momento propício para plantar para poder colher bem. Assim é também na nossa vida, no reino de Deus. Existe todo um trabalho. E no verso 29, nós vemos que do inflexível tempo, o tempo é fundamental em todas as etapas, germinação da semente até o fruto. Tudo tem seu tempo próprio, inclusive o tempo da colheita. E agora, nos versos de 30 a 34, Jesus nos ensina sobre a igreja. Sobre a igreja. Nesse texto, o reino de Deus, entre os homens, foi comparado ao grão de mostarda, como eu falei. O ponto aqui é que o começo pode ser pequeno, mas o fim é imenso, é grande. E é isso que a gente tem que fazer. Plantar e esperar o tempo de colher. Jesus agora, no capítulo 35 a 41, nos versos 35 a 41, ele nos ensina o que fazer nos momentos de dificuldade, naquilo que nós consideramos as nossas tempestades. E aí ele mostra, lá o escritor Marcos, mostra um episódio que aconteceu na vida de Jesus com os seus discípulos durante uma tempestade. As tempestades da vida não anulam a bondade e o cuidado de Deus. Apenas nas noites mais escuras se evidencia o brilho das estrelas. No Mar da Galileia aprendemos o que não devemos esquecer. Aquele episódio que Jesus atravessa o Mar da Galileia, né, e vou ler o texto aqui dos 35 a 41, e naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos, outras pessoas que seguiam Jesus. E levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco de maneira que se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Despertaram dizendo, mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E ele disse, por que são tão tímidos? Ainda não tem desfé? E sentiram grande temor de uns aos outros. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, nós demos agora os ensinamentos de Jesus durante a tempestade, durante as nossas dificuldades. Então, a gente, às vezes, um grande problema, uma grande tempestade na nossa vida, muitas vezes, provoca esquecimentos. Esquecemos as palavras de Jesus quando ele diz para aqueles discípulos, passemos por outro lado. Se ele, o mestre, se ele, o senhor dos senhores, passemos para o outro lado, certamente que eles iriam passar. Quando veio a tempestade, foi uma provação para eles, para que eles mostrassem que já confiavam em Jesus. Que Jesus, estando no barco, não vai afundar. Se nós estivermos com Jesus no nosso barco, de forma nenhuma, ele vai afundar. Então, ele disse, olha, se disse que ele quer passar, qual situação, qual tempestade poderia deter os planos? Nenhuma. A sua presença, no verso 38, além de nos roubar a memória, a tempestade também nos cega. Eles não entendiam, não viram que Jesus estava lá, deixando de perceber a presença de Jesus. Mas não existe tempestade que afunde o barco quando Jesus está nele. Então, apesar de todas as dificuldades que nós estivermos passando, nós que já fomos selados, nós temos o selo de Cristo, não vamos afundar porque ele está conosco no mesmo barco. Jesus disse, Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque, Senhor, a tua vale e o teu cajado me consolam. Ele entendia que Deus estava com ele, apesar das dificuldades, quaisquer que fosse, ele não iria temer porque Deus estava com ele. E aí, é o seguinte, nós podemos entender que Deus está conosco, Jesus está conosco, então, nosso barco não vai afundar. No verso 38, ele diz, ele diz, fala sobre a tranquilidade e a paz. A tempestade barulhenta se agigantava, promovendo pânico até os mais experientes que eram pescadores, Pedro, Tiago, João, que eram exímios pescadores, já tinham, naquele mar da Galileia eles tinham várias vezes, talvez fosse o único local que eles pescaram, foi no mar da Galileia, então eles conheciam tudo aquilo ali, mas eles tiveram medo de Jesus dar essa paz, que é a capacidade de tranquilidade em meio às adversidades. então nós vemos agora também o seu poder no verso 39, não devemos permitir que tempestade sequestrem nossa convicção de quem é Jesus, porque ele tem todo o poder, ele tem todo o poder no céu e na terra, inclusive sobre o que mais nos amedronta, tudo está sob o controle do Senhor, não existe nada que foge ao seu controle, tudo está sob a direção do Senhor, então nós não devemos temer, porque estando com ele, nós somos vitoriosos, somos mais que vencedores. E aí, continuando o estudo do livro de Marcos, no capítulo 5, dos versos 1º até o 20º, Jesus termina a travessia desse episódio anterior da tempestade e ele chega ao outro lado e ele encontra homens possessos que se mutilavam, andavam nus, viviam em cemitérios quebrando correntes, tocava o terror naquela região, mas Jesus o liberta. No verso 15, nós vemos que Jesus liberta aquele oprimido, aquela pessoa que estava oprimida pelo demônio, e foram ter com ele, no verso 15, foram ter com ele, com Jesus, e viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Aquelas pessoas que não criam, que presenciaram aquilo ali, eles viram que aquele homem, eles conheciam aquele homem desde a infância, era um homem atormentado, era um homem que vivia oprimido, cheio de demônios, como diz a palavra, uma legião de demônios continham nele, e Jesus o cura, Jesus o transforma, Jesus tira tudo aquilo, porque Jesus tem esse poder, tem poder de quebrar cadeias, de quebrar tudo, mesmo operando milagres sobre a vida daquele homem, Jesus é convidado a retirar-se da região, eles viram, mas não creram, e ficaram temerosos, e queriam que Jesus saísse dali, pois os espíritos imundos, aqueles que, aquela legião que estava naquele homem, né, entrou numa manada de porcos, que quase dois mil porcos estavam por ali, e se precipitaram no abismo, e morreram afogados, como estava lá no versículo 13, né, e Jesus não lhe permitiu, quando, estava assim, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase dois mil, e afogou-se no mar, então Jesus, ele tem todo o poder sobre o inferno, sobre toda, toda a legião de demônios, estão subjugados, Jesus é mais poderoso do que toda a legião do inferno, né, então, esse fato evidenciou que para essas pessoas, a economia era mais importante do que a vida humana, Jesus curou, tirou, libertou aquele homem, mas com isso, aquela legião de demônios, foi colocada naqueles porcos, e eles se precipitaram, e o que aqueles homens fizeram, era o mais importante para ir à parte financeira, porque eles perderam aqueles porcos, do que o homem que foi curado, que foi liberto, né, outra tese que explica a rejeição de Jesus, é a síndrome do pior, né, a vida destroçada e caótica daquele infeliz, promovia uma falsa sensação de moralidade de, naquela região, diziam apontar, ele é imundo, ele faz tudo isso, mas nós não, tá, o homem com a sua vida insana, fazia com que cada um daqueles tivesse, dissesse consigo mesmo, eu não sou como aquele, eu não sou como aquele, então, quando o paradigma do mal lhes foi tirado, foram confrontados e perceberam que eram, que não eram tão normais, que precisavam também da libertação dos seus próprios demônios, não sei quem de vocês assistiu na quarta-feira, o nosso celebrando, e foi justamente isso, tirando as nossas máscaras, aquilo ali tirou as máscaras dele, aquela evidenciou que eles não eram tão perfeitos como eles pensavam que eram, né, aquela, porque eles olhavam para aquele homem e diziam, ele é imundo, ele é imperfeito, eu não, eu sou bom, eu sou perfeito, mas eles entenderam naquele momento ali que eles não eram tão normais como eles pensavam, porque eles foram desmascarados, eles viram a sua pequenez diante de todo o poder de Deus, né, e aí nós podemos vermos também no decorrer do estudo, nos versos de 21 a 43, uma bela lição de fé e superação, então nós vemos aqui nessa leitura do 21 a 43, dois episódios, um foi de um senhor chamado Jairo, que tinha seu filho doente, e o outro de uma mulher enferma há 12 anos, então nós vamos discorrer nesse texto agora e aprender também com esse ensinamento, quando Jesus voltava lá ao ponto de sua partida, ele encontra duas pessoas com histórias que se cruzam sendo abençoadas com a maravilhosa, com a ação maravilhosa na vida deles, né, Jairo, Jairo era uma pessoa importante, era o principal da sinagoga dos judeus e a filha dele estava doente e ele ouviu falar de Jesus, né, e a outra pessoa foi uma mulher que já sofria com fluxo de sangue, com hemorragia há 12 anos, né, então nós entendemos que essas duas pessoas buscaram Jesus porque sentiram necessidade e agora quantos de nós estamos sofrendo de problemas não com hemorragia mas problemas tão graves quanto e não buscamos aquele que pode solucionar, aquele que pode nos curar, aquele que pode nos libertar, aquele que pode fazer todas as coisas porque todo o poder emana dele, né, e aí no verso 22 nós vemos o que que era Jairo, verso 22 diz e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo e vendo prostrou-se aos seus pés, ele era o principal da sinagoga, quando ele encontrou Jesus ele se prostrou, ele se ajoelhou, ele abaixou a cabeça no sinal de humildade, reconhecendo quem poderia fazer, né, e ele era líder da sinagoga, mas ele venceu a si mesmo e a sua classe social, rendendo-se publicamente aos pés de Jesus, né, ele venceu no verso 35, é, nós lemos que um dos grandes desafios é não afetar diante, não se 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 submeter diante da opinião dos outros, principalmente amigos que insistem em dizer que é tarde demais, né, mas Jairo chegou a Jesus enfrentando a opinião dos seus amigos, seus amigos disseram, não adianta ir lá Jairo, já é tarde demais, sua filha já morreu, e Jesus disse pra ele assim, crê somente, crê somente, sabe o que ele fez? Ele creu, essa que é a verdade, muitos de nós às vezes não cremos, Jesus está falando ao nosso ouvido, crê somente, aceita, porque eu vou fazer, e a gente teima e não crê, né, e outra coisa que ele enfrentou foi as dificuldades contrárias, circunstâncias contrárias, no verso 38, agora, Jairo tem que superar o alvoroço e a certeza dos judeus que estava em sua casa, todos os dias claramente, ela está morta, mas Jesus está com ele, Jesus está ali, Jesus foi até aquela casa, e age poderosamente, diz somente àquela menina, tacume, tá ali, tacume, que quer dizer, levanta-te, menina, levanta-te, garota, e aí, ele demonstra o seu poder, né, e cura aquela menina, e as pessoas ficam completamente extasiadas porque vêem que Jesus tem todo o poder. Outro episódio, nós estamos nesse capítulo, daquela mulher enferma, e o que ela teve que superar? Primeiro, por ser mulher, naquela época, mulher, não convivia muito bem com as pessoas, principalmente, uma multidão, ela teve que enfrentar ali, primeiro, por ser mulher, segundo, por ter uma multidão, como nós vemos no verso 24, a turba, aquela multidão, era muito grande, todos queriam estar perto de Jesus, todos queriam tocar, falar com Jesus, mas a multidão era um empecilho, tocar em Jesus exigia, além, né, da fé, uma força física para romper aquela multidão, e essa mulher olhou, mas não viu empecilho, ela topou enfrentar toda aquela situação, para simplesmente tocar no manto de Jesus, né, e ela, então, enfrentou a multidão, enfrentou as suas limitações, como nós vemos no verso 25, primeiro, a mulher, né, numa turba, não era vista muito bem pela sociedade, era vista com bons olhos, né, e segundo, a sua enfermidade, deixava ela mais, mais enfraquecida, o caso dela, era uma hemorragia, né, era uma hemorragia, e nós sabemos todos que a hemorragia, deixa a pessoa mais enfraquecida, né, ela já havia aparecido com muitos médicos, já tinha, talvez, ido a todas as suas possibilidades humanas, tinha despendido tudo o que tinha, tinha gastado todo o seu dinheiro, nada lhe tinha aproveitado isso, estava indo de mal a pior, então, a solução dela foi buscar Jesus, e ela enfrentou a multidão, enfrentou as suas limitações, enfrentou a exposição pública, né, no verso 83, nós vemos assim, então, a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e lhe disse toda a verdade, ela queria ser curada, né, sem ser notada, ela queria ir lá, tocar Jesus, e ir embora, ela entendia que somente tocando as versos de Jesus, ela era curada, então, o objetivo dela era ir, tocar, e voltar sem ser percebida, né, porque isso ia deixar ela numa situação constrangedora, principalmente naquela época, aí depois da pergunta de Jesus, ela se, e aí Jesus disse, de mim, é, alguém me tocou, e os discípulos, mestre, tanta gente tinha, nós estamos aqui no meio de uma multidão, quanta gente está tocando no Senhor, tanta gente, ele disse, de mim saiu poder, de mim saiu poder, quer dizer, aquilo ali foi um ato dela, Jesus, que tudo conhece, ele sonde os nossos corações, ele sabe todas as nossas limitações, sabe o nosso desejo, muito mesmo, antes da gente pensar, ele sabe o que a gente está pensando, muito antes da gente falar, ele já sabe tudo aquilo que nós vamos falar, portanto, Jesus conhecia, e ele perguntou, quem tocou? Os discípulos, mestre, tanta gente tocou, e aquela mulher, temendo, tremendo, aproximou-se e disse, eu, eu te toquei, prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade, então assim deve ser a nossa vida, assim deve ser a nossa conduta, temos problemas, não podemos ver as dificuldades, as limitações, nós devemos ir a Jesus, como estamos, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, enfrentar as nossas dificuldades, se prostrar diante dele, e quando ele nos, 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 se apresentar a nós, nós contarmos a ele toda a nossa verdade, que possa ter sido esclarecedora essa lição, que nós possamos guardar no nosso coração essas lições tão preciosas que Jesus nos apresenta no Evangelho de Marcos, coisa maravilhosa, então que nós possamos entender que nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos limitados, mas temos em nós, aquele que é todo o poder, que nos transforma, que nos liberta, que nos faz vencedor, em nome de Jesus, eu agradeço esse momento, espero que o irmão, o amigo, quem quer que tenha nos ouvido, nos assistido nesse momento, possa sentir a presença de Cristo na sua vida, a presença transformadora, se ainda não aceitou Jesus, esse é o momento de aceitar Jesus, que possa, a palavra ter penetrado no seu coração, e possa ter transformado a sua maneira de ver, aceita Jesus no seu coração, quem ainda não aceitou, e a nós, os filhos de Deus, que já aceitamos, possamos melhorar a cada dia, sermos servos mais fiéis ao Senhor, muito obrigado por me ouvir, e que tenhamos um domingo maravilhoso na presença do Senhor, quem puder, se dirige agora a quarta igreja, ao templo, para louvarmos a Deus, cultuarmos a Deus, o único que é digno de louvor e honra, presencialmente, porque isso faz muita falta nas nossas vidas, muito enriquece os nossos corações, estar junto dos irmãos, obrigado, um bom dia, uma feliz Páscoa para todos nós, amém? Amém. Amém.